Olá, meu nome é Wallace Lelis, eu quero agradecer ao professor e grande mestre Alisson Barros pelo convite de poder falar um pouco sobre o que é para mim, o que tem sido a profissão de psicólogo como tem sido a atuação, algumas aspirações, como tem sido a jornada, como eu passei durante esses 10 anos até agora com alguns desafios, também com muitas conquistas, algumas realizações e tantos outros passos que a gente precisa trilhar e seguir eu queria falar um pouquinho sobre como tem sido para mim, então o meu nome, como eu comentei, é Wallace Lelis eu sou psicólogo clínico, eu também sou psicólogo organizacional, ambas especializações por volta de 2012 até 2015 eu também sou docente de nível superior, eu também sou licenciado em filosofia e sociologia logo após a minha formação ali em 2008 eu fiz uma extensão, então eu venho trabalhando com educação também com consultorias e também em consultório desde 2008, 2010 as consultorias efetivamente aí a partir de 2015 então alguns projetos eles surgiram com parcerias, outros projetos surgiram por meio da minha própria criação então eu sou diretor executivo e fundador do Instituto Harmoniza, esse é o meu projeto ao longo da minha formação eu pensava em como poder fazer algo que fosse diferente ao mesmo tempo que pudesse seguir alguns parâmetros, então eu sempre tive muitos critérios e minha prática ela sempre exigiu um pouco de critérios, ambos critérios sempre voltados aí para os protocolos de saúde então quem me conhece ali em atuação, alguns colegas em equipe multiprofissional ao longo desses anos venho trabalhando em consultório e também com profissionais de diversas áreas áreas de saúde e também na parte da administração e áreas de gestão com as consultorias na parte clínica ao longo de 2012 até 2015 eu trabalhei bastante com protocolos voltados para transtornos de ansiedade, transtornos do humor atendendo pacientes também pré e pós bariátrica e alguns estudos a partir daí começaram a trazer para mim um pouco de direcionamento então um pouco da minha história pessoal traz também esse tipo de experiência e lidar com o protocolo de obesidade, de transtorno alimentar foi muito importante eu passei por um processo também de perda de peso e emagrecimento então ao longo de 10 anos eu pude experienciar um pouco do que os pacientes então quando eu comecei a atendê-los eu consegui entender o que eles sentiam mas foi até interessante porque em 2011, 2012, esse protocolo veio para mim como uma surpresa alguns pacientes pré bariátricos, então eu na época não tinha nenhum curso de formação ainda fui correr atrás de material, especialização, pós-graduação agora com artigos para o mestrado, então em saúde pública a gente quer trabalhar um pouco a ideia do pós bariátrico e como eu comentei, esse projeto que eu tenho aqui, o Instituto Harmoniza ele traz uma resposta para isso para os pacientes que precisam compreender as suas questões emocionais passar por todo o acompanhamento em equipe multiprofissional então um pouco do que eu queria falar da minha trajetória é que até agora a frustração ela fez com que eu pudesse me renovar eu digo isso sempre, até para quem conhece minha história ou em outras palestras porque se eu tivesse ficado parado, acomodado provavelmente eu estaria trabalhando ainda muito chateado em outros lugares e aqueles projetos que não conseguiam agregar que na verdade eles não conseguiam dar uma resposta para os pacientes e eu também não ficava satisfeito com isso então a gente trabalha hoje com resultados então meu trabalho hoje é direcionado para protocolos de saúde, doenças crônicas e a gente tem aqui um trabalho multidisciplinar e a equipe ela traz um pouco dessa resposta que a gente precisa hoje ir para o mundo além da obesidade que é uma causa de mortes em todo o mundo hoje a gente tem como um processo epidêmico a obesidade é um processo que precisa ser realmente assistido e infelizmente nós temos várias respostas que são, enfim, elas precisam ser controladas, ajudadas a gente faz o acompanhamento não só do processo cirúrgico mas também de pacientes que buscam de alguma maneira mudar o seu padrão emocional de comportamento porque elas precisam, nem sempre de transtorno mas elas precisam de uma segunda resposta e muitas vezes elas não procuraram ainda, não buscaram não conseguiram passar por um processo psicoterapêutico elas não conseguiram ressignificar essas experiências lidar com os traumas e mesmo com os transtornos então essa trajetória até agora tem sido assim de muita intensa, de muita luta mas com muita determinação a gente tem conseguido então assistir alguns pacientes já são mais de 5 anos de projeto então além do Instituto Harmoniza a gente tem alguns programas que é assim que a gente acaba trazendo os pacientes de uma maneira mais completa num processo integral então a gente trabalha com saúde integrativa isso já é um processo onde eu precisei ao longo dessa trajetória desenvolver algumas competências então conversando com o Alisson acho que ele conseguiu fazer o raciocional sobre coisas que eram importantes até olhar porque eu desenvolvi liderança um pouco mais de foco então trazer por exemplo a experiência da comunicação da troca eu acho que isso é muito importante para qualquer profissional da área de saúde não ficar fechado no seu próprio consultório então eu me sentia muito sozinho quando tinha consultório acabei desmembrando tudo isso centralizando em um lugar só com a equipe multidisciplinar então outros processos que foram muito importantes uma competência significativa demais é você ter uma visão mais sistêmica você ter uma visão mais ampla do seu negócio você conseguir desenvolver não digo só um business porque além da questão empresarial quando você é o profissional você segue uma carreira você é o seu próprio negócio mas você precisa desenvolver um processo que ele realmente atinge uma performance, um resultado então isso leva um pouco de tempo você tem que trazer fundamento teoria você tem que ter responsabilidade e tem que ter muita dedicação então acho que assim uma outra competência é a proatividade se você é proativo você consegue colocar sempre à frente as coisas e consegue organizar se exige um pouco mais de ação mas consegue sempre colocar à frente aquilo que é importante visualizando sempre a sua meta sempre o seu resultado final a gente entende que em equipe a gente consegue atender, por exemplo, os pacientes de uma maneira mais significativa é um processo mais eficiente é mais eficaz os resultados eles acontecem então a gente trabalha como um processo muito mais sistemático numa avaliação semanal o paciente passa por psicoterapia passa pela psiquiatria ele passa pela fonodialogia ele passa pela avaliação física ele passa pela nutricionista e outros protocolos que acabam sendo adaptados dentro daquilo que exige além de transtornos de humor os transtornos de ansiedade todas essas respostas que atualmente a gente vem absorvendo aqui a gente mora em Brasília temos um adoecimento também ocupacional muito grande então a gente acaba trabalhando com essa assistência um pouco mais significativa que seja dentro do universo psicológico, sexual afetivo, profissional então a gente acaba trabalhando com o desenvolvimento humano eu acho que isso foi importante porque me colocou como uma visão muito mais significativa de atingir minhas metas eu acho que para qualquer pessoa que vai começar a sua carreira ou que está precisando mudar um pouco o olhar o foco está um pouco desanimado a gente vem conversando com alguns amigos vem trazendo um pouco mais de resposta para o que a gente está fazendo justamente porque se a gente está motivado a gente consegue gerar uma resposta mais significativa e tendo um pouco mais de sentido então se você tem uma causa importante então se especialize corra atrás faça network conheça pessoas que seja significante para o seu processo para a sua formação profissional pessoal e cuide-se também eu acho que o desenvolvimento pessoal e o profissional ele está junto eu acho que a gente precisa estar bem para conseguir também estar bem para os pacientes e em qualquer nicho que você trabalhe na psicologia você vai precisar ter realmente um olhar muito humanizado isso é algo muito significativo então aqui por exemplo alguns programas eles trazem esse olhar então a gente acompanha pacientes que passam por AVC que passam por alguma doença crônica como todas as fases por exemplo de luto pacientes que passam por câncer qualquer processo assim terminal então a gente desenvolve também um olhar um pouco mais cuidadoso para a parte infantil então as nutricionistas infantis a psicopedagoga a psicóloga então a gente acaba trabalhando com certos nichos isso pode ter sido talvez uma inovação eu acho que esse é um tipo de competência é um tipo de de olhar assim também importante porque se a gente não olha para a nossa carreira como algo que precisa ser desenvolvido a gente vai acabar acomodado e provavelmente a gente vai se frustrar provavelmente a gente vai fazer qualquer coisa que a gente não queira e é muito importante que a gente goste do que faz tenho certeza que quem escolhe essa profissão gosta do que faz e tem um olhar e uma sensibilidade muito grande e precisa realmente ter estratégia então acho que esse é um tipo de recomendação que eu gostaria de deixar para vocês tenha estratégia olhe para a sua carreira pensa onde você quer chegar que tipo de resultado você quer que tipo de autoridade você quer construir é muito importante você ter essa noção um pouco mais ampla o seu lado pessoal ele vai influenciar grandemente na sua escolha profissional não só pela graduação mas por tudo aquilo todo o público que você vai ter como um público alvo naturalmente a gente escolhe em clínica um público específico ou tem algum tipo de empatia ou mesmo um manejo mais um manejo mais fácil isso é significativo respeitem percebam que às vezes a demanda nos escolhe eu sempre falo isso as pessoas que a gente comenta sobre psicologia mas por que você trabalha com esses transtornos por que você trabalha com esses protocolos por que vocês trabalham com esse processo integral por que vocês tem esse olhar então a gente acaba trazendo na verdade uma inovação mas trazendo como sentido maior a resposta para o paciente a resposta para essas doenças a resposta para essas dores então isso é um tipo de visão é muito importante você ter visão é muito importante você ter realmente as suas metas é muito importante você ter uma estratégia eu acho que o mais importante o que vai te mover com certeza na sua carreira vai ser confiança tenha confiança acredite em você siga seus instintos mas também estude estude muito pesquise participe de congressos participe de imersões participe de grupos participe de estudos de caso e continue com a carreira de alguma maneira o estudo ele vai trazer essa amplitude da sua percepção vai trazer mais segurança segurança para você principalmente dentro daquele nicho daquele protocolo ou que seja dentro de um tipo de idade ou gênero ou algum tipo de hoje se fala em tantas possibilidades mesmo clínica tantas especializações então eu trabalho com base na gestalt terapia mas desde 2017 vem estudando um pouquinho de neurociência também um pouquinho da cognitiva comportamental então a gente acaba trazendo sempre esse olhar um pouco mais amplo o estudo é algo que realmente vai te trazer talvez um desconforto no começo mas vai te fazer abrir um pouco mais a mente vai ampliar um pouco mais a sua percepção então acho que é assim se você gosta realmente do que você faz se você chegou até esse momento eu estava pensando em seguir essa carreira agora uma data super importante a psicologia no Brasil é uma ciência super jovem a gente faz parte desse momento somos essa renovação mais do que nunca a nossa força a nossa criatividade ela vai com certeza nos colocar em patamares inimagináveis só depende da gente mas olha na sua carreira você precisa ter um sonho eu acho que além das minhas orientações e consultorias profissionais além de atender pacientes que a gente trabalha também com esses momentos de desânimo além de quadros depressivos muito do que está relacionado com a carreira cria na gente um desconforto muito grande porque basicamente o trabalho ele faz parte do ser humano então seja o que você fizer ou dentro da psicologia você precisa ter mesmo um sonho você tem que saber como servir eu queria falar rapidamente assim que para você alcançar isso você tem que pensar assim primeiro o que eu quero o que eu quero alcançar na minha carreira o que eu quero realmente mudar para onde todo o meu conhecimento ele vai alcançar quantas pessoas quem são essas pessoas como eu vou fazer isso e aí assim como conquistar então esse tipo de lugar como conquistar além da autoridade de como conquistar a minha a minha segurança profissional e a minha realização e podendo fazer isso pelas pessoas e outra pergunta que eu acho que você precisa se fazer é quais são essas metas então você precisa pensar no passo a passo não olhe só para o seu resultado final não fique tão ansioso só pelo que você vai conquistar a cada formação a cada congresso a cada especialização a cada semestre a cada ano entenda que você está num processo e que a sua formação ela depende de um todo então espero que você seja muito feliz parabéns para nós os psicólogos nós merecemos mais do que tudo muito respeito e muita união espero que nós possamos realmente nos fortalecer a cada dia um viva a psicologia um viva a nós seres humanos obrigado obrigado